Pra onde a gente tá indo? Se eu não durmo, ninguém dorme! Se eu não durmo, ninguém dorme! Se eu não durmo, ninguém dorme! Podemos sinta como tendência para os inter esse gorrinho que combina muito com a saia. Podemos ver também as cores que combinam muito. O chapéu também está em última moda. O óculos, também combinando com a samba canção, é tendência mundial. Essas são as tendências do Inter 2015. Música Cadê meu chinelo? Quem rouba um chinelo? Só que o chapéu é pra quê? Banheiro. Faz uma hora que eu tô aqui. Nossa senhora, vai demorar esse negócio. Demais. Olha esse tijolo! Olha esse tijolo! Olha esse tijolo! Olha essa bandeirinha! Olha a bandeirinha! Olha a bandeirinha Olha a bandeirinha Olha a bandeirinha Olha essa poça Lepidospirose 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 Estou a balla na bar? O que? Bar! Hã? Bar! Não, eu não achei Bar! O que? Bar! Lepidospirose Bar! Amiga! Onde você tava, amiga? No banheiro, mãe! Aham! Aquilo ali que é o banheiro? Aham, safazinha, eu vi, gata! Gente, brigadão por assistir o vídeo. Se você gostou, dá aquele curtezinho aqui embaixo. Compartilha nas redes sociais. Vim, sério. Segue a gente no... Velho, tem um bicho na minha câmera. Eu tô falando só uma... Aranha. Tem uma aranha! Ah! Velho, como tira essa aranha? Eu não chamo. É uma puta de uma aranha. Entendi. A gente voltando depois de derrubar a aranha. Segue a gente no Instagram. Tutuca a gente no Facebook. E vai divulgar agora entre 29 e 30 de agosto. Tem Inter Batum no Instagram. Então aqui embaixo vai ter a descrição pra vocês. do site de vendas e tal. Então, olha aqui embaixo. E até semana que vem. Tchau.